Sejam todos bem-vindos, meninas e meninos, Trilers do Pedaço, desejando a todos o quê? Um abraço! E eu já comecei a apertar o bolo errado, e meu povo, olha só, eu toquei exatamente de onde eu parei antes, exatamente porque eu queria explicar um negócio aí que aconteceu pra vocês, que é o fato de eu ter ficado sem headset por um tempo, vocês sabem disso, e eu consegui recuperar ele depois. Porém, eu tava com um headset que era emprestado e não era meu, então eu tinha que devolver, e eu fiquei sem de novo. Quando eu consegui o meu atual, que é o que eu tô usando agora, que é o Cloud Revolver S, simplesmente eu tive que fazer a cirurgia, então eu não podia fazer mais nada. E quando eu me recuperei dessa cirurgia, eu estava simplesmente em semana de provas na faculdade, que ainda não acabou, por aquilo que pareça, e eu tive uma aula de campo ontem, em que minhas pernas estão doendo do que nem... Nossa Senhora, eu não consigo pisar no chão, que dói. Mas, enfim, isso não é problema de vocês, isso é problema meu, eu não lembro como é que tava as coisas, eu não fiz nada, não sei, viu. Simplesmente tô começando a realmente dar onde paramos no último episódio, que eu não lembro o que a gente fez no último episódio, não sei como que a gente parou. Mas uma coisa que eu lembro é que eu queria enfrentar o ginásio, Então, bora lá enfrentar esse raio desse ginásio, não é? Caraca, mas eu tô boa pra apertar o botão, hein? Bora! Quem é que dá pra começar aqui, meu? Eu nem sei. Previvete. Ah, vai? Bora, vamos ver como é que vai tá aqui. E eu espero que a gente consiga, cara, esse ginásio. Se a gente não conseguir, cara, vai ser o final da série, então, vamos ver. Porque eu só tenho 4 Pokémon, né, então, eu realmente preciso conseguir isso aqui. Porque, você lembra que isso aqui é um Nozlóquio, né, então, se eu perder todos os fichos, obviamente, né, vai dar ruim. Ah, mas eu acho que não vai dar nada, não, hein, ó. O bicho tá fracinho. Vamos ver o Wing Attic. O que ele aprendeu, eu acho que ele aprendeu. Caraca, já saiu da merda da Confusion? Tá, bora lá pro Evibat! Tá, roucou mais, então, vamos continuar aqui no Wing Attic. Ai, cara, eu disse que vocês perguntei assim, tá tudo bem, sim, pra cirurgia? E aí, é, o que vocês acharam do canal aí? Tá com uma carinha nova, né, quando eu tenho uns desenhistas aí, fiz a personagem, que é a mascote, que foi inspirada nos Ice Climbers com a Carmen Sandiego. Mas, o que? Tem, dá pra sair uma série nova aí de vlog, meu, que eu espero que vocês gostam, que vai ser, matando a curiosidade, vai ser o Mitch The Climber, que vocês vão poder fazer perguntas, mas, não qualquer pergunta, assim, vai ter um tema específico, sabe? Não vai ser uma série de perguntas e respostas, vai ser realmente um... um pra me conhecer, no caso. Vai ser diferente a minha personalidade, meu emprego, meus gostos, emprego que eu não tenho. Eu espero que realmente dê certo, do jeito que eu tô pensando. Mas vamos, é, a Piquenipitiana, que eu continuo na metronóvel, beleza. Só uma coisa que eu tô notando, é que o meu bicho, o meu gorbat aqui, caraca, eu tô no critical. O meu... Ah, eu assisti, detentei o Pikachu, mas, enfim, eu tava falando que o meu bicho, tava novamente um, né? Eu acho que o bicho mais forte dela também, tá no meu time. Mas deve dar conta, deve dar conta, né, por exemplo. Mas, cara, eu assisti, detentei o Pikachu, muito fofo. Aquela cena dos Bulbasaur, mano, do céu, meu coração derreteu ali. Ai, ai, eu não vou dar spoiler, não, tá? Ai, que isso? Ai, eu bati na bunda dela. Ah, eu esqueci que isso aqui é maestro. Pô, Tardos, como você tá? Vou te chutar daqui com o meu Pokémon de Água Poderoso. Oxi! Caraca, mano, eu dei um tapa a bunda dela, velho. Mas eu sou sensacional. Vamos lá, então. Willfish. Caraca, não é os bichos que eu esperava? Ai, Jesus. Ah, não. Vai começar essa chatice desse Minimise, velho. Eu não posso acertar um golpe. Não, não. Não, não. Minimise não, velho. Para com isso. Para. Ele vai ficar dizendo o tempo todo. Ah, mano. Não, Minimise é muito chato, velho. Isso, para. Ai, 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 mano. Que isso? Vamos dar, então, um enquete aqui, que eu... Mano do céu, eu nunca mais vou acertar o bicho dela. Eu nunca mais vou acertar esta merda. Para de usar Minimise. Vai ficar desfiando das coisas. Caraca, viu? Não acaba, não para. Ele não para. Ouça, é banido do A1, velho. Não para. Aê! Isso foi crítico. E não tirou, tipo, um pouquinho mais da metade. Ai, mano. Ah, merda que vai dar. Ai, Jesus. Aê! Não, Blades. Ah, vai para puta que pariu. Mano. Como é que ele está acertando o tempo agora? Ai, mano. Não, Brave Vest. Esqueci que ela é no Zouk, velho. É mesmo. Ela é no Zouk, mano. O Brave Vest morreu. Ela é no Zouk, velho. Caraca. Espera aí. O que eu tenho aqui? Tem o Revive que eu não posso usar. Eu tenho uma Rare Candy. Quatro Potions. Puta que pariu. Mano. Ah, tá claro, né? O bicho já está no meme mais absurdo. Eu ainda fico confuso. Ai, meu Jesus. Cara. 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 Cara, pera. Vamos focar um pouco aqui. Ai, meu Jesus. Mas eu não quero perder o Barry, cara. O Barry também. Mano. Spike, velho. Que bicho chato. Não é que me dizem que fez isso. Um monte de shot que é super efetivo. Vai. Porque ele é bom. Isso também. Estou tentando. Caraca, velho. Oh, mas que é isso? Crítico confuso. Ah, é. Repolho. Toma seu merda. Caraca, mano. Eu nunca critiquei. Sempre amei. Mãe de que... Não. Não. Não era pra... Não se bate. Não se bate. Não. 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 Ai, mano. Calma. 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 Não. Não. Barry, é contigo. Caraca, mano. Puta merda. Foco verde. Não precisa dar um crítico nesse merda. Ah, não, velho. Para de ficar mesmo com o fio, Ju. Mano, não tem sentido. Esse bicho não... Mano, não. Não. Cara, quando foi que eu apertei o fio? Cara, eu não sei da onde, mas falou ali que eu tava sem apertar o botão de gravar. Falou que eu não tava gravando, mas... Na real eu tava. Então... Vamos continuar aqui a sofrência, né? Porque pelo que aparece... Pelo que parece... Deu ruim... Deu ruim... Então, pessoal... Isso era um nasloque, né? Vamos lembrar, então... Infelizmente, eu perdi todos os pokémons. Deu game over. E esse foi o triste final da série. Ai, mano, nossa, eu não acredito, velho. Que triste. Eu deveria ter treinado mais, mano. Eu vim gravar aqui na sede. Ai, mano. Que horror. Então... Então... Como o final da série... Eu não tenho ninguém pra retirar. É, eu vou ser meio que obrigada a ficar com alguém. Não, não quero operar. Cara, eu vou ser meio que obrigada a ficar com alguém. Porque eu não vou conseguir deletar todo mundo, então... Ai, meu Deus. Adeus, Brave Bat. Esqueci que era nasloques, não. Eu tinha tinha mentido vivo. Ia ser muito mais fácil. Adeus, Ratatá. Você foi um ótimo amigo. Pra poder deixar mais melancólico, você sobreviveu. Você foi o Jon Snow da série. Você morreu e voltou. E agora morreu real. Adeus, Barry. E, infelizmente, eu não consigo soltar o Mudkip também, o repolho. Porque o jogo não deixa. Porém, ele também está morto. Ou seja, eu não tenho ninguém. Vocês estão vendo? Eu não tenho ninguém. Bom. O que indica que a série chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo tendo um final meio triste. Nossa, eu não consegui nem falar. Nem voltar direito. Mas... Ok, né? Fazer o quê? Moi, moi, pessoal. O vídeo chegou ao final. Muito obrigada por terem ficado. Só um dia esse dia me dado. Mua! Um beijo e... Quem sabe aí a próxima série... Ah, eu vou ver se eu deixo um card aí do lado com a votação da próxima série. Quem sabe vocês não gostem do que eu esteja jogando no momento. Nof, claro. Só pra lembrar. E eu tava pensando em gravar também. Eu quero saber o que vocês acham. Tá bom? Vai ter um izinho aí no canto. Vocês apertem. É Escolion. Um beijo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!